Fala pessoal, vou estar mostrando aqui umas dicas para estar fazendo umas mudas. Então vou estar plantando aqui algumas frutas, alguns legumes, porém eu tenho que ter um lugar que não esteja muito sol. Então estou apresentando aqui para vocês, que a gente usa tudo reciclado. Aqui são uns pets que eu cortei, coloquei uma terra bem estercada, uma terra preta, boa. Aqui eu cortei vários caixinhos de leite, usando os dois lados. Furei, furei tudo eles e fiz vários caixinhos aqui para eu estar colocando a semente. Isso aqui só foi como exemplo para mostrar para vocês. Aqui eu tenho semente de melão, pimentão, esse pimentão verde, vermelho. Aqui semente de tomate, tomate grande. Aqui tem um pouco de semente de melancia. E aqui, semente de maracujá. Beleza pessoal? E aqui um pouco de semente de quiabo. O correto é fazer as mudinhas, porque você já leva ele para o local certo, ele já tem a resistência. Então não é qualquer fungo, qualquer coisa que vai danificar eles. Às vezes até uma terra quente pegando as raízes já queima e ele acaba não desenvolvendo. Você já levando ele pronto, já é bem mais garantido. Então pessoal, a dica aqui, antes de você estar colocando as mudinhas, dá uma molhada bem... Aqui eu já molhei, só para mostrar para vocês, dá uma boa molhada em todo o recipiente. Para que? Porque na hora de você colocar a semente, ela não está saindo do lugar. Maravilha? E o certo é deixar aqui o recipiente sempre próximo, um borrifador. Sempre de manhã, joga uma aguinha, à tarde joga outra. E aqui eu coloquei dentro de casa, para que? Eu estar sempre próximo, mais perto para mim estar à venda toda hora. É um lugar que não pega sol. E é um lugar ventilado, onde eu estou passando toda hora. Então, dificilmente eu vou esquecer de jogar uma água. Eu colocando a sementinha, praticamente com 6, 7 dias já estão nascendo. Agora, se você tiver ansiedade que nasce logo, a dica é... Você pega um copo, enche d'água, coloca uma colher de vinagre e deixa por 4 horas. Agora, esse vinagre vai fazer com que a casca da semente fique mole e desenvolve mais rápido. Como eu não tenho pressa, vou fazer no modo tradicional. Beleza? Então, vou estar colocando aqui e vou estar filmando para vocês verem. Coloco de 3 a 4 sementinhas a cada recipiente, é o suficiente. Depois, as que ficam mais fraquinhas, a gente acaba tirando. Então, pessoal, terminando aqui, já prantei tudo as mudinhas. Depois, vocês só dão uma borrifadinha para finalizar, né? Aperta tudo logo. Fica chique demais, gente. Aqui são os pets, né? Que é tudo reciclado também. Aqui. Um, 6, 7 dias já estão tudo nascendo. Então é isso aí, pessoal. Agradecer a todos vocês que se inscrevem no meu vídeo, que estão aí juntos reciclando o planeta. Coisas lindas. Aqui só pega depois, se tiver uns 6, 7 dias já nasce. Então eu espero aí mais uns dias, uns 15 dias mais ou menos, eu já levo para a horta, porque já vai estar bastante enraizado, né? E aí a gente vai ter um cultivo aí tudo orgânico. Depois eu vou plantar alface, repouro, couve. Quero plantar pepino de conserva, pepino normal. Quero fazer um canteiro também de morango. Minha filha gosta muito. E é isso aí, pessoal. Agradecer a todos vocês. Tenham um excelente dia. Que Deus abençoe a cada um de nós. Maravilha? Tamo junto nessa. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fui, até mais. Like a bird on a tree I'm just sitting here I'm just sitting here I'm just sitting here I'm just sitting here